Bem pessoal, nesse vídeo aqui vamos mostrar esse super amplificador chinês que eu já adianto para vocês que é um dos melhores que a China já produziu porque a qualidade de som dele é muito boa, tem pouquíssima distorção e além do mais possui pinos que podem favorecer algumas coisas por exemplo, é controle de LED, controle de volume e etc. Quem me acompanha aqui no meu canal sabe que eu já fiz alguns vídeos sobre o amplificador 8002B que é o amplificador padrão chinês, podemos dizer assim, que é utilizado em 90% de todas as caixas chinesas, é utilizada o amplificador 8002B porém, a China lançou esse outro amplificador, que não é tão novo, que é o CS8389E e tem o CS8390E basicamente eles são a mesma coisa com diferença que um consegue decipar melhor o calor e um possui uma capacidade maior de watts por exemplo, esse daqui específico ele pode dar com qualidade até 3 watts, porém o fabricante diz que ele chega até 4,48 watts porém, com qualidade mesmo, ele chega até 3 watts, ele chega até 3 watts, já o 8390E ele consegue chegar a 6.6 watts e com qualidade, com a qualidade boa, sem distorção realmente, ele consegue chegar a 5 watts facilmente, sem distorção ou seja, o 80802B, que é o amplificador que tem apenas a metade desse, deixa eu tirar um print aqui o 802B ele tem a metade, ou seja, tem 8 pinos, ele tem 8 pinos e esse daqui tem 16, tá bom? o outro lá, o 80802B, ele consegue seguramente, tá, chegar a 2,5 watts com qualidade sonora boa ele, na verdade é 5 watts, tá, o segundo fabricante ele chega até 5 watts, porém, com a qualidade boa e sem distorção alguma sem exageros em alto-falante e etc e tal, ele consegue chegar a 2,5 watts o que já é uma qualidade boa, porque os alto-falantes chinês, todos eles possuem bobina para 5 watts eles não podem ultrapassar os 5 watts já quando é o presemplificadorzinho aqui, tá, ele possui, os alto-falantes possuem uma capacidade maior tá, podendo chegar até 9 watts então vamos lá esse amplificador é interessante ele, porque em vez do fabricante colocar apenas 2 pinos para saída de áudio sendo um comum com terra, né ele não, ele preferiu fazer assim, ó ele preferiu colocar um pino de saída aqui outro aqui, então se tornando positivo e negativo aqui também, que ele tem 2 canais que já é outra diferença do do 8002B, porque só tem um canal olha aí, ó então ele possui 2 canais e também possui 2 entradas né, entrada positiva entrada negativa, entrada positiva e entrada negativa tá, aí sobra ainda 8 pinos tá, esses outros pinos é bem interessante porque esse aí aqui ele consegue fazer algumas funções a mais além de apenas decodificar áudio né, apenas, é, para amplificar áudio ele possui um pino control um pino CS e tem vários outros pinos, tá, que eu vou mostrar nos próximos prints para você mas por enquanto é os pinos que a gente precisa entender esses dois porque o control, você vai fazer o seguinte, o control você pode, é, tem a possibilidade de você controlar algumas funções dentro do CI tá, por exemplo, é, controle de volume, é, por potenciômetro que já 8002B não consegue 8002B, o volume dele é controlado a partir de botões você dá um clique e diminui o volume porém, se o fabricante mesmo assim quiser utilizar 8002B com potenciômetro para baixar volume ele terá que fazer alguns truques, tá, de fabricação tá, botar alguns componentes a mais e etc e tal, para conseguir fazer isso já esse daqui não esse daqui já possui nativamente a função de utilizar o potenciômetro é, ele também possui um próximo pino, tá, um outro pino que é para controlar LEDs é, se você não sabe é, é muito importante essas caixinhas chinesas elas vêm com aqueles adereços aquelas iluminação aquele monte de coisas que chega nela que tem nelas para atrair os clientes, né quanto mais iluminada uma caixinha for parece na mente deles que o cliente vai gostar mais e etc e tal na prática a gente sabemos que não é assim muitos pensam até que consome mais bateria o que não é verdade porque um LED ele consome muito pouco e a bateria não vai se esgotar por causa daquele monte de LED que os chineses usam nas suas caixas claro, vai dar uma vida a menos a bateria uma vida de carga a menos pode ser que dê muito pouco mas pode ser que dê tá então ele possui vários pinos além de dois pinos de eletricidade e um pino GND e possui outros pinos para controle de algumas funções dentro do CI o que é muito interessante então esse CI é praticamente o CI completo que a China lançou em suas caixinhas de som vou pular aqui para o próximo print que é para a gente que é para a gente não perder muito tempo olha aqui no próximo print a gente consegue ver os pinos tá e eu vou tirar mais aqui outro print para a gente conseguir enxergar aqui os pinos aqui ó bom pessoal aqui é o pino 1 que é o de entrada pino 2 de entrada pino 3 de entrada pino 4 de entrada o áudio vai entrar aqui positivo e negativo positivo e negativo diferente dos outros como eu já falei que só precisa de um de um único pino tá é junto com o terra então seria 3 pinos em vez de 4 porém o fabricante preferiu assim né e temos aqui o pino de controle que é o que a gente já falou o pino NCN tem esse pino LX que eu vou mostrar depois no data sheet do fabricante para que ele serve temos esse outro pino aqui que é bem interessante são funções que são pinos que você talvez não vai encontrar em outros amplificadores assim chinês né voltagem que pega justamente aqui ó com esse outro você pode aplicar aqui você pode aplicar até 5 volts nesse aí aqui olha lá a saída né o UTI o GND né e o UTI e UTI e temos a defragação defragação do pino dos pinos desse CI bom a diferença do 83 90 por 83 89 é que esse quadradinho aqui é um pouco maior tá que é um embaixo do CI tem um quadradinho é um pouco maior consegue dissipar um pouquinho a mais de calor digamos que 3 a 4% a mais né de calor e com isso consegue melhorar a distorção né porque sabemos que quanto mais gelado um CI trabalha mais a distorção é ele vai ter menos distorção ele vai ter né tanto é que o fabricante coloca dissipadores de calor em cima e etc e tal é então isso daqui o 8390 consegue dissipar um pouquinho mais calor tá o que não é necessariamente é por conta disso que ele tenha é 6 watts não o fabricante ele modificou aqui a parte do silício colocou algumas funções a mais e colocou uma potência a mais que consegue chegar a 6.6 watts tá então vamos pular aqui pro próximo print que é do data sheet do fabricante tá bom pessoal aqui estamos no data sheet do fabricante que é totalmente em chinês ou numa língua qualquer mandarim sei lá qual é a língua essa mas eu vou mostrar aqui pra vocês aqui eu vou tirar um print e vocês conseguem enxergar aqui que nós temos as saídas do alto-falante tá nós temos aqui a saída do alto-falante você pode ver os dois alto-falantes e aqui o que é mais interessante é que ele está ele está falando sobre o pin no control tá que você aplicando 0.2 volts aí tem tá essa função ninguém sabe o que é porque está em chinês eu 1.2 volts e 1.8 volts vai fazer isso aqui 1.8 volts mais alguma coisa vai fazer isso aqui bom é eu não entendi essa parte aqui não tem nem como entender porque o único data sheet que eu peguei foi do próprio fabricante tá e aqui ó o pin no ncn ele faz essas funções aqui ó mod 1 mod 2 mod 3 mod 4 é o que eu consegui entender tá aí você vai precisar de alterar aqui botar um resistor sem car é sem nanofar e por aí vai e vai conseguir essas funções aqui tá juntamente com o terra é provavelmente seria a função de LED né para controle de LED né não né não pessoal então vamos lá é pessoal lembrando que é eu não sou um profundo entendedor de data sheets porém esse daqui está totalmente chinês é pior ainda tá mas gente se você quiser reproduzir esse esquema em casa você precisa de usar um diodo tá e a configuração do diodo tá aqui ó tá bom e você precisa também é muito importante usar um resistor junto com o capacitor você vai olhar o data sheet do fabricante você vai pegar na internet junto com terra tá tanto é que eles destacaram aqui que é bem importante isso aqui você não pode esquecer aí você vai conseguir reproduzir um ótimo amplificador em casa esse amplificador se vende de tira tá vem em tiras de 10 e é muito barato tá e você pode fazer aí eu vou pegar uma plaquinha já pronta o esquema na internet e botar numa plaquinha de fenorite e fazer aí a né o seu esquema bom nós temos aqui ó pessoal aqui fala 3 volts tá e ele suporta o máximo 3 volts mas você pode utilizar até 5 volts caso você for utilizar até 5 volts você vai precisar do seguinte você vai precisar de pôr um dissipador de calor porque ele vai esquentar mais você pode colar ele num alumínio tá você cola ele num alumínio e praticamente resolvido o problema bom e tá falando também aqui ó que eles são duas vezes o primeiro aqui né que é o 89 ele tem duas vezes 4,8 watts e o outro duas vezes 6,6 watts tá ambos utilizam alto-falante 4 ohms tá e tem mais ou menos 10% de distorção que é o que tá falando aqui ó tá pessoal então é isso falei hoje desse amplificador maravilhoso eles conseguem dissipar até 20 miliamperes sem micro ah cara não dá muito pra entender o que tá falando que tá tudo em chinês eu não consegui achar em nenhuma outra língua olha aqui ó aqui dá pra entender um pouco o mínimo que ele suporta é 2,7 volts e o máximo que ele suporta é 5,5 volts tá bom a corrente nominal dele a corrente de trabalho dele seria em 3,7 volts pra ele ficar um CI mais suave menos com menos temperatura né 3,7 volts aqui é a bateria da caixinha tá bom então é isso pessoal até a próxima espero que tenha gostado de conhecer esse CI que é maravilhoso é um CI chinês e é utilizado em pelo menos 10% das caixas chinesas que eu conheço valeu pessoal tchau 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 tchau